Muita falação nas redes sociais de que o tom da entrevista tinha sido light. Eu dormi cedo, não conseguia assistir, tinha lido os principais highlights da entrevista, mas não tinha assistido e fui assistir com este olhar de ver se foi light ou não. O gel do Alckmin, naturalmente, quando participa de uma entrevista, ele já faz com que o tom, a temperatura do estúdio no qual ele está, baixe alguns graus. Porque ele é frio, ele é abúlico, ele mesmo provocado não reage, mesmo interrompido não reage. Ele vai naquele tom dele, repete as coisas que ele tem de repetir no ritmo 1.5 mais lento e vai naquele ritmo dele. Mas as perguntas foram elas todas feitas. Foi feita pergunta sobre Dersa, perguntaram sobre Aécio Neves, perguntaram sobre Paulo Preto, perguntaram sobre Valdemar Costa Neto, sobre o PTB corrupto. Então estava tudo ali, não faltou nada, ele não foi poupado de nenhum tema. Então isso, a primeira coisa, perguntaram do Lorenz, se perguntaram de tudo. Segunda coisa, ele respondeu a tudo isso que perguntaram. Não ter diversou e respondeu naquele tom dele. Pode não dar a resposta bombástica, pode não dar o lide que se espera, mas respondeu. E terceira coisa, ele tem sido coerente com o que ele vem falando desde o início da campanha. Se você traçar uma linha do tempo do Geraldo Alckmin, do que ele diz nas entrevistas, ela vai ser retilínea. Ele fala em reformas e ele fala, eu estou tendo apoio agora, dizendo o que eu vou fazer. Eu vou fazer quatro reformas nos seis primeiros meses de governo e elas são essas. O senhor vai rever o Imposto Sindicato? Calma, não existe hipótese. Então ele deu uma frase peremptória a esse respeito. Ele não ter diversou a depender do interlocutor. E sobre o apoio do centro, ele falou, olha, aquela coisa do Alckmin, o máximo que ele ousa de picardia, foi o que ele disse. É aquela moça bonita que todos tentam namorar, mas os que não conseguem depois falam mal da moça. Então é uma resposta de moço do interior, católico, que é o que ele é, mas é uma resposta que embute uma crítica aos aliados que estavam flertando com o mesmo centrão que ele levou e não conseguiram. Ele estava visivelmente mais calmo, menos nervoso, na condição de quem sabe que conquistou um trunfo, um apoio que pode ou não se reverter em voto. Aí o que eu acho de problema na entrevista, eu acho que ele não explica direito o que ele está querendo dizer. Quando ele fala em grande, eu anotei aqui a frase que ele fala, um esforço conciliatório. E me incomodou essa frase porque é a mesma do Carlos Maron. Esforço conciliatório, tendo quem ele tem no barco dele, cheira a acomodação e cheira a tentar alguma coisa para se reverter a Lava Jato. Então eu acho que é algo que ele vai ter que explicar no mesmo tom perempitório que ele falou sobre o imposto sindical. Governador Geraldo Alckmin, o esforço conciliatório embute anistia, embute leniense, embute um acordo com o Supremo, com tudo, como diria o Romero Juca. Porque se for isso e se pairar essa desconfiança sobre ele, ele vai ter dificuldade de crescer nas pesquisas. Então para mim o grande X, o grande ponto de interrogação que ficou da entrevista do Geraldo Alckmin no Roda Viva, foi em relação a esse aspecto muito definido. Em relação a economia, ele falou o mesmo que ele fala sempre e que é uma pauta e sim liberal. Reforma, desestatização, redução do Estado, tudo aquilo que a gente tem defendido aqui. Mas no aspecto político, eu acho que daqui para frente ele vai ter de dizer o que é esse esforço conciliatório que ele está propondo.